Filho, filho, o ônibus, o cara do ônibus, ele tá super assustado, cara, olha que doideira Vamos sair, vamos fazer a corrida, vamos fazer a corrida Nossa, meu amor Ah, vai pegar o fogo, vai pegar o fogo O que você fez, bebê, foi o bebê Papai, esse não foi eu Meu Deus Não, cadê o papai, ele ficou preso Não, eu tô aqui, gente, vocês viram que esse motorista de ônibus simplesmente imbicou fora da rua e começou a atropelar todo mundo Com certeza, papai Papai, agora vamos ter que correr de moto Mas qual, olha, esse cara não tem uma moto Droga, ele saiu com a gente, como é que nós vamos conseguir uma moto pra gente fazer a nossa super épica corrida agora? Sim, sim, sim Vai Vai Vamos, yeah Pronto, papai, vamos acortar uma corrida até o pier Beleza, essa corrida vai ser uma corrida valendo um milhão de dólares E quem vencer vai ficar milionário Só que a gente... Um milhão? Ela já tá indo, papai Calma, Luca Ai, volta aqui a mulher, Hulk Ai, meu Deus Meu Deus A cidade tá um caos Eu vou contar pro Hulk que você tá me beijando O quê? Eu vou contar tudo pro Hulk, vou contar pro Hulk Ai, não Eu vou contar pra ele Eu vou contar pra ele, eu tô falando Meu Deus Volta aqui, mulher Hulk Meu Deus Filho, a mulher Hulk tá fugindo Não, ela vai bater Nossa Ela tá muito boa, papai Papai, tá certo Nossa senhora Cadê você? Vai, 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 vai Vamos ter que contar tudo isso pro Hulk, filho Que a mulher Hulk simplesmente sai o coelho Cadê ela? Tá, 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 tá Eu vou ganhar de vocês Toma Nunca Meu Deus Sobe, 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 sobe Vai, filho, vai Ai, filho Ela bateu, ela bateu, aproveita Vai atrás dela, vai atrás dela Corre, 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 corre Vem pra cá, cadê ela Puxi E toma, vão me achar Ali, ela tá ali, ela tá ali Ah Já acabou a corrida Era só ter a praia Ah, então eu ganhei Então eu quero meu milhão Papai Ah 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 É Tem explosão Mulher Hulk, na verdade Seu prêmio não era um milhão Era um milhão se o Bebê Aranha vencesse Mas já que você venceu Seu prêmio vai ser uma água do mar gelada A água do mar gelada Não, não, não Não, não Não, vale Vale sim A gente vai te levar pra água do mar E vai te jogar lá dentro do mar gelado Não, me solta, me solta Me solta na areia, bebê Na areia Não, não, não Não, não Não, não Não, não Jogue ela aí, bebê aranha Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Olha só, gente Vamos organizar a nossa aventura agora Porque nós temos que fazer mais manobras de moto Porque hoje é um dia em que a cidade tá comovendo O maior evento de motociclistas do mundo E quem fizer as melhores manobras de moto Vai ganhar 5 milhões de dólares E uma viagem pra... 5 milhões? Sim, e uma viagem pra Las Vegas com tudo pago Caramba, eu vou ganhar, eu tenho certeza disso Peraí que eu vou tirar uns postistis da parede que tá escrito eu te amo Pronto Ai meu Deus, eu tô te falando, bebê aranha Olha, bebê, com 5 milhões você pode fazer o que você quiser Olha só, vamos lá Legal Pegamos 3 motos e agora vamos nos aventurando pela cidade Mulher Luke, você vai querer fazer nas manobras também? Ou você vai querer ir na minha carcunda? Olha, você sabe andar de moto assim? Eu sei, olha só, olha só como é que eu sei, ó Todo todo pra esquerda, ó lá Parece até o meu primo Vou passar por meio desses caras Nossa, quase Gente, eu tô achando essa corrida muito divertida Eu adoro fazer manobras de moto Eu tô até pensando em comprar uma moto na vida real Porque a minha namorada comprou uma Papai, isso foi profundo Eu fiz a montanha-russa, você viu essa manobra, Baby Spider? Eu vi, papai, eu vi como se fosse a primeira vez Olha só, essa daqui pode ser a nossa super manobra na rampa Mulher Hulk, venha fazer isso Tudo bem, não deu muito certo Não deu muito certo Bebê-aranha, você tá bem? Não, Bebê-aranha O que é vocês? Eu tô fazendo isso Chora, bebê Cadê a mulher Luke? Tudo aqui O bebê-aranha, ele tá fazendo mal Bebê, não, Bebê, não Fica assim Bebê, olha só Tudo passa nessa vida Daqui a pouco você vai esquecer essa travessinha de barriga Que você tá fazendo Levanta, Bebê Ah, reage Não, não Eu não vou mais fazer coisa de moto Porque eu tô com dor e triste Ah, para com isso Olha só, Bebê-aranha Quando a vida te derruba Você tem que levantar O que o Chuban falou? Com grandes poderes Tem grandes responsabilidades, cara Isso mesmo Vamos gastar Então sobe na minha motote Vamos fazer manobra em cima do Monte Chile Manobra de todos os lugares Opa, a gatinha quer vir com o Spider Ah, é verdade Olha só, mulher Hulk Você não tá nem um pouco assustada Com esse tamanho desse ar Que a gente tá levando na cara aqui No topo do monte Não, não Isso daqui não é nada Tem que chegar no Monte Chile Ele ganha Não, não, filho Vamos ganhar isso Vamos por uma ponte Vamos por uma ponte A gente tem que pular na ponte Tem uma aqui, filho Uma verde ali, ó Fazer o mortal Olha o mortal Eu vou vomitar Eu acho que vem aqui Ai, não, ela vai vomitar Ela tá ficando Ai, que nojo Cadê você, papai? Tô chegando aqui Tô chegando aqui Onde eu quero chegar Aqui na ponte Cuidado, curtiado! Vai secai Eu vou conseguir Eu vou conseguir Vou conseguir Eu vou conseguir Yeah Eu consegui pousar na ponte Eu consegui pousar na ponte Eu consegui pousar na ponte Olha esse som aqui Deixa o like galera Beleza gente Agora nós temos que evitar que o Hulk descubra Que a mulher Hulk tá andando com a gente Porque eu nunca vi um super herói tão ciumento Ele vai achar que a gente tá ficando É verdade ele é muito ciumento E quer que eu fale uma coisa Ele sempre teve ciumento em você Ai lá embaixo tá muito longe A gente não tem como descer Mas a base secreta do Hulk era bem por aqui Não era mulher Hulk Era sim ele ficava bem ali Olha O Cat Noir tá aqui ele vai contar pro Hulk Eu vou contar tudo pro Hulk Se você tá com a namorada dele Caraca Ela simplesmente bateu no Cat Noir Agora olha só gente Como é que a gente vai poder fazer isso O Hulk não pode aparecer de jeito nenhum Ah é porque senão ele vai acabar com a sua raça né É comparado com o Hulk até o Arnold Schwarzenegger É franzino né minha filha Sim Olha só ele tá aqui Ai ele chegou Eu não acredito no que eu tá vendo Mulher aranha Você tá me traindo com o Spank Não 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 pare de brigar O Hulk vai me pegar Gente deixa o seu like Tamo junto Até a próxima E aí